Uma exposição que promete encantar as mulheres. O Museu de Artes Decorativas de Paris inaugurou uma mostra dedicada aos 106 anos da Van Cleef Arpels, reunindo cerca de 400 peças, das menores às mais suntuosas. Entre as raridades em exibição, colar de pérolas que a atriz Grace Kelly ganhou de casamento do príncipe Ranier de Mônaco. Peças que reúnem a beleza das pérolas e o brilho dos diamantes. E a exposição também reúne joias usadas por outra atriz americana. Os belos olhos de Liz Taylor encontraram rivais à altura no belo colar de diamantes que imita margaridas. O broche de pássaro, uma corrente e uma gargantilha exuberante que também pertenceram à atriz foram outros destaques da mostra. A coroa usada pela imperatriz Farah Parlavi, esposa do chã do Irã, Mohamed Reza Parlavi durante a cerimônia de coroação, também está entre as peças exibidas em Paris. As joias únicas que marcam os 106 anos da Van Cleef Arpels ficam disponíveis à visitação até fevereiro de 2013.